Os diáconos, segundo as escrituras, eles não são consagrados, eles são separados. Então eu quero convidar vocês que estão sendo separados a dobrar os joelhos aqui na frente. Por favor, podem enxergar isso e organizar isso. Só para vocês terem uma ideia, vem cá, Carlos, por favor. O Carlos, isso é para vocês verem que reino de Deus é isso. O Carlos não é diácono, ele é pastor. Vocês entenderam? Já foi pastor de igreja. E o Carlos e a Fabrícia, eles querem, nesse início de igreja, eles querem servir como diácono. Qual é o problema disso? Quem já ouviu eu falar lá, não sei, que quando eu deixar de ser pastor, eu vou querer ser o quê? Lembra disso? Diácono. Porque não tem coisa melhor, abrir porta, fechar porta. Fala para a pessoa do teu lado, na próxima eu quero ver você lá na frente. Fala para ele. Assim, com todo respeito a vocês, eu tenho muito respeito. Nunca vai faltar o respeito, eu amo vocês demais. Vocês me ensinam a servir a Deus. Eu oro a vocês, eu falo para a vida, esse vídeo não falta. E se você faltar, me faz falta. Morrendo de Deus, todo mundo tem função, sem precisar de ti. Então vocês me ensinam a servir a Deus, sem falar nada. Entendeu, Augusto? A igreja, por favor, eles a partir de hoje vão servir vocês. Então eu queria que hoje vocês se colocassem de pé, para estender as mãos sobre eles. Eu queria pedir os três pastores que estão aqui presentes, que podem colocar as mãos sobre eles. A partir desse momento, Senhor, assim como estava havendo na primeira igreja, uma confusão. Porque as viúvas gregas estavam reclamando que eram servidas depois. Então os apóstolos se reuniram e disseram, nós não podemos nos distrair com essas coisas. Nós precisamos servir a palavra. E nós queremos, a partir de hoje, separar sete diáconos, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, com mil de servos. Que esses diáconos sirvam a todos, organizem as pequenas coisas na igreja e no reino de Deus. E nesse momento, Pai, nós estamos separando, separando esses homens e mulheres. Que eles estão dando passos ao Senhor, entregando cada dia mais a vida e o serviço deles ao Senhor. Ao serviço do Senhor. Para que Deus faça com eles o que fez com o esterno. Que cheio do Espírito Santo, fez o assinado em terra, ouviu o evangelho. Mesmo sendo diáconos, Senhor. Dê força para o vítulo, dê força para a mana. Porque ele tem recebido a responsabilidade. A responsabilidade exige muito. Dê força para os teus céus. E que todos eles sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios de graça. Nunca apertam a amor. Nunca apertam a disponibilidade, a responsabilidade. Porque cada um deles que aqui está, eles são importantíssimos. Mesmo que seja para dar um abraço. Nós temos função com o teu destino. E que eles amem a função de abraçar, de servir, de amar, de abrir porta, de limpar, de organizar. E que eles cheiam de ter um amor por nós. E a igreja de Cristo diz amém. E a igreja de Cristo diz amém. Amém. Estenda as mãos sobre eles. Amém. Repita em voz alta. A partir de hoje. A partir de hoje. Nós recebemos. Nós recebemos. O amor de Deus. O amor de Deus. Através da vida de vocês. Através da vida de vocês. Nós contamos com vocês. Nós contamos com vocês. E vocês também podem contar com vocês. Em nome de Jesus. Quem quiser vir dar um abraço mesmo. O amor é Deus. Aleluia. Vamos preparar uma canção aí. Pode vir dar um abraço mesmo. O amor é Deus. Juntos no ano passado. Mandarmos por fim. Descansarmos a paz. Que o dia nos deu. Pelo sangue e do calvário. Sua vida trouxe nós. Pelo sangue e do calvário. Amigão e do calvário. A vida é Deus. Ele nos deu. E o amor é Deus. E o amor é Deus. Eu sou o Senhor, por favor, nós somos o Senhor de Jesus